Pro top 5 dessa semana eu trouxe pra vocês 5 filmes de terror que vão destruir a sua cabeça. Então se você gosta desse tipo de filme de terror, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia, se você é novo por aqui se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like no início do vídeo que ajuda bastante a proporcionar o conteúdo e já coloca um comentário agora no início também pra ajudar na divulgação. Coloca aquele símbolo da cabecinha explodindo e eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Eu busquei por filmes recentes, então o mais velho dessa lista é de 2019. Então são filmes que vocês encontram com facilidade em serviços de streams e naquelas outras malemolências aí na internet que vocês sabem muito bem. E também peguei histórias bizarras, histórias que fogem do convencional e também com imagens esquisitas. São filmes que realmente vão causar algum efeito na sua cabeça. E vale lembrar que esse tipo de filme geralmente não agrada todo mundo. Então se vocês forem olhar as avaliações desses filmes, vão ser avaliações bem baixas. Se vocês não gostarem, por favor, não sintam raiva de mim porque eu sou apenas o cara que indica os filmes. Vamos abrir essa lista maravilhosa com o filme Uma Obsessão Desconhecida de 2022. Hulk e Harry embarcam em uma remota rota de mochileiros pelo noroeste do Pacífico. Porém, durante a viagem, o jovem casal sente que tem algo a mais nessa floresta. Eu amo filmes que se passam em floresta. Eu acho que tem uma atmosfera sinistra. Ainda mais quando os personagens começam a enlouquecer e achar que estão vendo coisas por ali. Nós temos no elenco desse filme a Maika Moreau, que é uma atriz maravilhosa. Principalmente pra filmes de terror, filmes que o personagem perde a sanidade. Ela fez também o It Falls, né, que todo mundo conhece, Corrente do Mal. Ela é uma atriz maravilhosa. Esse casal tá passando por um momento bem específico no relacionamento deles. Onde um quer construir uma família, se casar, e o outro não tá muito afim, né. E tudo isso piora quando eles descobrem uma criatura nessa floresta. Que ela tem uma característica bem peculiar, que eu não vou contar pra não estragar a experiência do filme, né. E nem revelar o plot twist. Mas ela tem uma característica que nós já vimos em filmes de terror. Principalmente envolvendo ficção científica. Então quando vocês se depararem com essa criatura no filme, vocês vão entender de qual filme que eu tô falando. E é muito interessante acompanhar o desgaste emocional desses personagens. A loucura, aquela coisa da floresta. Eles ficando com fome, com sede. E aí tem essa criatura bizarra e tudo começa a ficar estranho. É um filme que realmente ele vai causar algum efeito na sua cabeça. Se não vai destruir, vai deixar sequelas. E o próximo filme da lista, A Casa no Baiou, de 2021. Um casal com dificuldades no relacionamento e sua filha saem de férias para uma casa isolada no Baiou da Louisiana. Para se reconectar com uma família. Mas quando visitantes inesperados chegam ao local, a família começa a se desfazer. Esse filme aqui tem aquela história clássica, né? De uma família querendo se reconectar que vai para uma casa afastada de tudo. Gente, não façam isso. Vai para a Disney, vai para um parque de diversão, vai para alguma coisa feliz. Mas não vá para uma casa afastada. Porque é claro que vai dar ruim, ainda mais num filme de terror. Eles vão então pegar essa casa que eles conseguiram por um preço muito barato, né? Nesses aplicativos aí de aluguel de casas. Chegando lá, é uma casa realmente muito bonita. Só que eles recebem a visita de umas pessoas um pouco esquisitas. E a partir deste momento, o filme, ele vai para um outro caminho. Coisas estranhas começam a acontecer. É um filme bem curioso. Porque em alguns momentos, a filmagem não é muito inspirada. As atuações passam um pouco do ponto. Os atores não conseguem entregar muito bem. Mas tirando esses fatos, ele tem uma proposta tão interessante. É um mistério gostoso de assistir. E isso vai arruinando a cabeça dos personagens. E a nossa cabeça também. Principalmente quando o filme, ele vai para essa loucura. Não dá para avançar mais do que isso. Senão, eu acabo estragando a experiência de vocês. E esse filme, ele vai causar algum efeito na cabeça de vocês. Ou vocês vão gostar dessa experiência. Ou vocês vão detestar. Se vocês detestarem, lembrem-se que eu sou apenas o cara que indica os filmes. Então, assim, não sintam raiva de mim. Não deixem dislike por causa disso. Mas que algum efeito vai causar na cabeça de vocês. Isso, com certeza, vai causar. Próximo filme da lista, Relíquia Macabra, de 2020. Mãe e filha vão até a casa de sua avó, que desapareceu misteriosamente. E no meio das buscas, ela ressurge do nada. E a partir daí, coisas estranhas começam a acontecer com elas. Eu gosto desse filme porque, diferente dos demais, ele vai para um lado do terror. Mas ele entra com um drama muito forte. Principalmente falando sobre demência. Então, todo mundo que já acompanhou um quadro clínico parecido com esse, na família e tal. Vai ficar um pouco mais sensibilizado com esse filme. Porque ele trata sobre a demência de um jeito extremamente diferente de tudo que vocês já viram. Então, nós temos aqui a avó, que ela está passando por esse quadro clínico de demência. Então, ela esquece as coisas. E ela mora numa casa que eu não sei como não tirar essa mulher daí ainda. Que é no meio de uma floresta, praticamente. Então, ela se perde. Ela, às vezes, vai parar lá no meio da floresta. Ela se suja. Ela dorme na floresta. E essa mãe e neta vão até a casa dessa senhorinha para ajudar nas coisas e dar um jeito nessa situação. A gente já viu vários filmes, né? Que tem velhinhas malucas, velhinhos malucos e que fazem coisas bizarras. Aqui também acontece isso. Mas tudo isso é escalado para um outro patamar. Porque a casa também começa a se transformar em alguma coisa. É um filme que ele é uma metáfora para muitas coisas. Principalmente para o envelhecimento. Como é envelhecer com e sem saúde. Então, tem toda essa discussão. E ele vai deixar sequelas. Muita gente não gosta desse filme. E eu entendo o porquê. Mas quem gosta, acaba gostando muito. Que é o meu caso. Gostando ou não, é uma experiência que você precisa ter. Então, assista. Uma vez, duas. Para você refletir sobre isso. Se você não gostar, ok. Mas você participou dessa experiência. E o próximo filme da lista é o maravilhoso Censor de 2021. Gennett Bynes é uma rigorosa censora de filmes. Que após assistir a um filme desagradavelmente familiar. Ela se propõe a resolver um mistério do passado. O desaparecimento misterioso de sua irmã. Eu gosto desse filme porque ele tem uma pegada bem David Cronenberg. Até o filho dele também, né? O Brandon Cronenberg. Então, tem essa pegada que tem um horror gráfico. Com horror corporal. E muita violência. Tem uma discussão muito interessante sobre censura. E também o efeito da violência na cabeça de uma pessoa. Assiste muita violência. Então, será que isso causa algum efeito colateral? Esse filme, ele se passa em 1985. Ou seja, no auge das locadoras. E nessa época, muitos filmes violentos eram lançados apenas para ir para as locadoras. Então, não eram filmes que iam para o cinema. E aí, os estúdios, eles abusavam muito de sangue. De violência extrema. Então, era muito comum esse tipo de filme nas locadoras. Era tipo o lado obscuro do cinema, que ia direto para a home video. E essa personagem, ela trabalha censurando esses filmes para entrarem na Inglaterra. Então, ela assiste muita coisa bizarra. E ela tem uma questão não resolvida na família dela, que é o desaparecimento de sua irmã. E essa personagem meio que se culpa por esse desaparecimento. Até que, em um momento, ela está assistindo um desses filmes aí para fazer a censura. E ela vê uma atriz que parece muito com a sua irmã desaparecida. E ela entra numa obsessão para descobrir se é a irmã dela ou não, que é algo bizarro. E também tem essa discussão sobre a violência no cinema. Será que essas cenas violentas, tudo isso, causa algum efeito na cabeça das pessoas que assistem muito esse tipo de conteúdo? Assistam esse filme para descobrir. Antes de anunciar o último filme da lista, eu quero saber se vocês estão gostando desses filmes. Se vocês já assistiram, coloca aqui o seu favorito até o momento. Coloca também indicações de outros filmes que têm uma proposta parecida com esses aqui que eu trouxe para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E o último filme dessa lista é o maravilhoso Saint Maud, de 2019. Aqui nós acompanhamos a vida de uma jovem enfermeira que acabou de receber alta psiquiatra. Agora ela está encarregada dos cuidados de Amanda, uma dançarina aposentada devastada pelo câncer. A fé fervorosa de Maud rapidamente se transforma em uma obsessão de que ela precisa salvar a alma desta mulher. Antes que ela seja condenada eternamente ao inferno. Esse filme tem vários elementos que eu sou apaixonado em filmes de terror. Um deles é a obsessão religiosa. Sabe aqueles personagens que fazem de tudo pela religião? Coisas medonhas, bizarras, em nome de Deus? Pois é, é o caso aqui dessa personagem principal, a Maud. E por algum motivo ela estava internada no hospital psiquiátrico. Ou seja, é uma personagem não muito confiável. E ela é muito fervorosa em sua religião. Ela é contratada para cuidar da Amanda, que é uma dançarina aposentada. Que está num estado quase terminal de câncer. A Amanda é uma mulher que aproveitou muito a vida. Tudo que ela queria, ela fez. E isso é algo que assusta um pouco a Maud. Que ela fica olhando isso com uma certa desconfiança. Ela acha que aquela mulher deveria se entregar a Jesus. Já que ela está num estado terminal. E a Maud está sempre ali, falando de Deus. É uma mulher muito devota. E a Amanda começa meio que tirar onda dessa história. Até que as coisas saem do controle. E a gente passa a acompanhar a relação dessas duas. O filme, ele vai para vários caminhos dentro do terror. Então, tem um terror sobrenatural. Tem terror psicológico. Tem o horror gráfico ao extremo. Então, tem algumas coisas bem medonhas que acontecem. Tem muito sangue. Tem essa coisa blasfêmica. Que é muito interessante nesse filme. Então, eu gosto demais de tudo que esse filme apresenta. E em vários momentos, você se pergunta. Será que realmente ela é uma santa? Será que ela tem o poder de mudar a alma das pessoas? Ou será que tudo isso era a cabeça dela? Por isso que ela estava internada no hospital psiquiátrico. Tem várias discussões nesse filme. Ele tem várias camadas. E quando ele termina, ele tem um final tão chocante. Que assim, você fica de boca aberta por uns 10 minutos depois que esse filme acaba. E esses são os 5 filmes de terror que vão destruir a cabeça de vocês. Gostaram dessa lista? Então, deixa aqui nos comentários o seu favorito. Coloca também indicações de outros filmes com tema parecido com esses aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que gosta desse tipo de filme. E também coloca aqui nos comentários sugestões de outros temas que vocês querem ver no top 5 da semana que vem. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.